Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No. Quem ainda não viu este vídeo, eu já fiz um vídeo destes há uns tempos atrás, vou deixar aqui para vocês verem, em que eu basicamente falo de alguns produtos que não só são populares na comunidade de beleza, como vocês me perguntam se realmente eu gosto ou não, portanto basicamente isto é obviamente um vídeo de opinião pessoal, em que eu vos digo que se acho que um produto específico popular ou sugerido para vocês vale a pena, ou se é só fama, eu perguntei-vos lá no Instagram se vocês queriam que eu fizesse mais um de maquilhagem e fizesse depois mais tarde um de skincare e vocês disseram que sim e deixaram-me aqui um monte de sugestões, portanto se não me seguem têm que me seguir no Instagram porque é lá que vocês participam nestes tipos de vídeos. Hoje vou-vos falar mais uma vez de produtos de maquilhagem super famosos e eu vou-vos dizer The Realty, se gosto ou não e porquê, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. O primeiro produto que me aparece logo é o Hoola Bronzer de Benefit, eu vou pôr os produtos todos aqui by the way, este é um pó bronzeador icónico, eu comprei já há muitos anos, ainda o tenho e gosto muito, acho que é um produto que para além de ser super famoso e na altura foi super popular, aconteceu até porque era dos poucos bronzers completamente mate, mas que não era muito alaranjado nem muito rosado, portanto normalmente os tons antigamente quando eram completamente mates parecia que eram um bocadinho quentes demais, um bocadinho alaranjados demais e dava um bocadinho aspecto laranja, tipo umpa-lumpa e o Hoola Bronzer foi dos primeiros bronzers que, tenho eu ideia pelo menos, que foi dos primeiros bronzers assim que saiu, que tinha, portanto que não era extremamente caro, mas que tinha um subtom mais frio, um bocadinho nada mais acinzentado, sem ser completamente um pó de contorno. Houve muita gente na altura que o utilizava tanto como bronzeador como como modelador, obviamente só havia um tom durante anos e só dava obviamente papéis muito claros, mas hoje em dia já há o Hoola Caramel, muito bom eles terem obviamente expandido as cores e eu acho que é um pó que vale super a pena, eu acho que é um bronzer maravilhoso, a fórmula é boa, as cores são boas e eu gosto muito. Depois temos bases de L'Oreal especificamente, temos a True Match, é assim, se vocês não viram o vídeo de L'Oreal melhores e piores eu vou por aqui, eu lá falo de todos os meus produtos de L'Oreal ou os que eu já experimentei no geral e eu tenho N bases de L'Oreal, obviamente eu gosto, eu acho que até disso gostava de todas, porque acho que eu tenho pelo menos, eu gosto de todas, devo dizer que a True Match eu já tive há uns anos, aliás foi a base que eu utilizei, quando comecei a utilizar base eu comecei pela Dream Matte Mousse, aquela em mousse da Maybelline que não é para mim, e depois passei para a True Match porque eu tinha uma amiga que usava a True Match e gostei muito na altura, dava-me super bem, cheguei a comprar para em umas 3 ou 4 frascos, nunca mais a tive. Da minha memória, se me serve bem, já leva uns quantos anos, porque estamos a falar para aí 10 e 2, portanto para aí 18 anos, eu tenho 29, já leva 11, vá 10 anos porque eu ainda utilizei a base durante para em 1 ou 2 anos, mas já se passaram muitos anos, neste momento não sei até que ponto é que eu ia gostar da base, tendo em conta tudo o que eu já experimentei, não quer dizer que ela fosse má, mas se calhar ia dizer, olhem, há coisas melhores, porque realmente já assistiu muita coisa desde então, mas na altura eu adorava a base, sei que minha amiga André Fernandes adora a base, mas não tenho experiência recente com ela. Na seguida temos paleta de olhos vivo, é assim, já passei aqui um monte de questões, que obviamente não respondi porque não tenho, mas eu vou dizer só esta paleta de olhos vivo, porque é só para vos dizer que o próximo vídeo a seguir a este será eu a experimentar pela primeira vez uma paleta vivo, e neste caso será a nova, portanto, fiquem atentos porque ou chega amanhã, quando vocês estiverem a ver este vídeo, ou chega depois da manhã. Depois tenho aqui dois tipos de batons específicos, Rouge Coco Flash da Chanel e Charlotte Tilbury os batons. Charlotte Tilbury os batons, olhem, até foi um que eu pus hoje, eu pus o único batom na verdade que tenho da Charlotte Tilbury, que é o JK Magic, que é o que está no centro, portanto tem um lápis acastanhado. By the way, eu deixo sempre a descrição, portanto os produtos que eu estou a utilizar, deixo sempre na caixa de descrição, no segmento que eu estou a usar. É overpriced, sabem? Charlotte Tilbury no geral é uma marca de luxo, vocês estão a comprar também a marca, é tipo Natasha Denona, é todo um packaging envolvido, marketing, todo um conceito, mas sim, o único batom que eu tenho que é dos cremosos, é os Hot Lips, eu gosto muito, é brilhante, a duração não é tão intensa como se calhar os mattes, eu quero muito comprar um mattes e quero muito saber o vosso feedback aí em baixo, porque eu tenho a ideia que há muita gente que se divide, quero que me digam em baixo se tem algum dos batons de Charlotte Tilbury que eu vejo, qual é a vossa opinião? Quero muito comentar os mattes, estes eu gosto, eu adoro este tom, o packaging é absolutamente maravilhoso, esta cor de Jack & Magic é linda de morrer, é cremoso, é confortável, os lábios ficam sempre hidratados, pá, eu gosto, é assim, se conseguem encontrar algo muito parecido, se calhar a um terço do preço, provavelmente, mas são bons, não vou dizer que não. Os lucros rusco com o flash da Chanel, eu gosto, no entanto, não são os meus favoritos da marca, eu devo dizer que, como não são os meus favoritos da marca, eu vou... não é que sejam maus, isto custa-me um bocado estar a dar um no, mas a verdade é que eu até prefiro é os rios Coco Bloom, os Coco Bloom são muito parecidos aos rios Coco Flash, mas têm mais intensidade no pigmento, e os rios Coco Flash são mais uma cor sheer, portanto, mais transparentes, mais brilho e gloss do que cor, e os Bloom já é brilho, gloss e cor, portanto, eu vou dizer, eu amo a Chanel, perdoe-me, eu vou dizer que não aos rios Coco Flash, mas que sim aos rios Coco Bloom, e vou pôr aqui os dois lado a lado, a diferença é que os rios Coco Flash são dourados e os Bloom são prateados, os Bloom, sem dúvida. Depois, temos máscaras de pestana, temos a Daryl de Benefit, aqui estamos a falar da original, a Magnet, eu ainda não experimentei, que é a nova, mas a Daryl original, eu já tive, já apareceu aqui no canal, nos old days, antigamente, se forem vídeos muito antigos, não vão, por favor, que vergonha alheia, mas nos vídeos muito antigos, eu acho que falei aqui da Daryl, eu adoro o efeito da Daryl, mas a Daryl tem um problema, tem dois problemas graves, um, o problema que toda a gente se queixa, e eu vou atrás do comboio, porque eu concordo a 100%, é tipo, é das máscaras mais difíceis de tirar dos olhos, a sério, dos My Clean Bifazzy, Cleansing Oil, Cleansing Balm, água micelar, o que vocês quiserem, é tão difícil de remover a máscara por completo, claro, vocês que usam em tirar as camadas principais, mas a máscara parece que fica entranhada nas pestanas, e é muito difícil de retirar, é chato. E depois, eu acho que tem uma escova um bocado grande demais para o meu olho pequeno, obviamente, eu tenho máscaras pestanas com escovas gigantescas, que eu amo, mas como elas são tão boas, eu acabo por passar à frente o facto de elas terem uma escova tão grande. A Daryl, eu não consigo passar à frente porque já são duas coisas, portanto eu, a Daryl, vou dizer que não. Temos o primer da Bobbi Brown, o Vitamin Enriched Face Base, eu poderia pôr isto no vídeo de skincare, yes or no, e se calhar fazia sentido, mas como eu uso como um primer de maquilhagem, e ele é muito conhecido até por ser primer de maquilhagem, eu vou incluí-lo aqui, é o primer que eu estou a utilizar hoje, eu adoro. É overpriced, é um bocado, pá, eu acho que lá está, estamos a falar de produtos de beleza que são caros, é demasiado caro, hoje em dia é caro. Eu acho que tudo o que vai acima dos 50 euros por um produto de maquilhagem é um bocado overpriced, não vou mentir sempre. Não quer dizer que não gaste, obviamente que sim. Overpriced, mas muito bom, o cheiro é maravilhoso, a pele fica muito hidratada, não fica nem gordurosa demais para uma pele oleosa, que é o meu caso, nem tipo seca demais para uma pele seca, portanto dá a hidratação necessária, sem deixar um acabamento nem escorregadio demais, nem seca demais à pele, é só perfeito. Obviamente que em termos de longevidade, tipo, ajuda a que a maquilhagem agarre melhor, porque obviamente se a pele está em melhor estado, a maquilhagem vai durar mais tempo, mas não é aquelas cenas tipo, vocês parecem ter um primer que faz tipo cola em baixo, mas lá está, é muito bom em termos de aspecto da pele, eu uso muito em noivas, a pele fica mesmo quepulpada, até já a pele um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, vai ficar sempre melhor com aquele primer, eu acho que a muita família cheia é maravilhoso. Produtos muito famosos agora, a eyeliner da Kat Von D, o Tattoo Liner, pó da Laura Mercier, começamos pelo eyeliner da Kat Von D, o Tattoo, é top, foi o meu top 1 durante anos, porque eu já não me lembrava do Datome For, o Datome For é um absurdo de preço, mas está no meu top 1, mas o Trooper, o Tattoo Liner da Kat Von D está logo em segundo, e em termos de preço, eu até diria vá, vão pó da Kat Von D, porque obviamente eles são parecidos, não é exatamente o mesmo género, em termos de, porque o Datão For há por ter dois eyeliners num, e acabam por ter um bocadinho mais de versatilidade, porque têm duas canetas, uma de cada lado com formatos diferentes, uma em filtro e outra em caneta, pincel, o da Kat Von D só tem o pincel, não entendo. Pá, vão para o da Kat Von D, porque é mais barato, obviamente eles só precisam de um. Em pincel, o que é que estes dois eyeliners especificamente, e o da Kat Von D que é o que estamos aqui a falar, tem específico e faz com que ele seja tão bom? Obviamente a fórmula é de alta duração, tipo que ele não sai por nada, nem com palpa super oleosas como a minha, o eyeliner é muito bom porque tem uma ponta que em vez de ser de filtro, que são aquelas pontas que secam muito rápido, ou que então vocês usam um bocadinho e já secou, ou tem que ir outra vez buscar produto, não é o caso, como é em pincel, mesmo como se fosse um pincel normal, a ponta é em pincel, está sempre molhado, nunca seca, o produto dura mais, porque rende-se mais porque nunca seca, não tem que passar a vida, tipo, a agitar, nem nada, e é fácil de utilizar. Obviamente o pincel está bem feito, nem é longo demais, nem é, tipo, gordo demais, é até mesmo, é mesmo perfeito, portanto, o tattoo liner da Kat Von D é sem dúvida um mega yes. Pó da Laura Mercier, se tiverem pele oleosa, mista a oleosa, é tipo o maior yes de sempre, porque eu acho que até hoje não descobri um pó que funcionasse tão bem para pele mista e oleosa como o pó da Laura Mercier, o Tronson Sunsetting Power, eu estava aqui a olhar porque de repente não lembrava do nome. Adoro, aliás, eu já mandei dois abaixo, eu não mando muita coisa abaixo sem ter aspas de maquilhagem, de skincare sim, se viras meus terminados sabem que sim, mas de maquilhagem, principalmente pós, tipo, cenas que têm muita quantidade, é difícil eu gastar, por muito que eu maquine muita gente, eu tenho tanta coisa, mas os da Laura Mercier são top. Mega yes, e mesmo para quem tem peles chicas, eu já usei peles chicas e funciona muito bem, obviamente tem que se pôr muito menos quantidade, funciona melhor com peles mistas e oleosas, for sure, mas é maravilhoso. Mega yes. Tenho aqui pincéis da Sigma, pincéis da Sigma, olhem que devo dizer que se devem ter sido dos meus primeiros pincéis assim, sem ser mac, vá. Os meus primeiros pincéis eu acho que foram quase todos mac, e depois fui para a Sigma, e só depois é que fui para a Zoeva, e agora bem, já me perdi entretanto. Mas sei que foram logo dos primeiros, e até lembro-me o primeiro pincel da Sigma, que eu ainda tenho, e que está impecável, e deve ter para em uns 8 ou 9 anos, que eu comprei o, eu acho que comprei na minha primeira semana no curso de maquilhagem, que foi para aí há uns... Sarah, se tivesse a ver o vídeo, corrija-me se eu estiver errada, 8, 9 anos, qualquer coisa assim do género, que é o Kabuki, Flat Kabuki Brush, que é o F80. Porquê? Porque a Casey Holmes, que é uma youtuber de longuíssima data, falava imenso do F80, que é um pincel Kabuki de base, e eu lembro na altura de pensar, vou comprar, este pincel é muito caro e vou comprar, adorei, o meu ainda está intacto, entretanto já comprei vários desde então, e acho que são ótimos. Na altura era muito caro, já não é tão caro assim, e por exemplo lá na Look Fantastic, já tem kits muita fichas, dá para pôr o código de desconto, etc, by the way, o código de desconto é o meu, vou deixar aqui se quiser utilizar, obrigada, ajuda-me, eu também vos ajudo a vocês, é win-win, ok? Mas eu acho que valem muito a pena, são muito, muito bons, não tenho um único que me tenha desaludido, especificamente eu acho que o forte deles, da minha experiência, é os pincéis de rosto, mas todos são top. Seguida temos Vive Bronzer. Vive Bronzer, Modern Bronzer. Não há nada, isto fica já aqui para tudo o que for vivo, que eu acho que, bem, já falámos da paleta, a paleta está a vir, ok? Mas tudo o que eu já experimentei de vive até hoje, não houve nada que fosse um no. Eu sei, podem dizer, ah, Rita, é só porque gosto de desimênso, da dona da marca, também, mas se o produto fosse uma porcaria, ela não sabe quem eu sou, eu não lhe devo nada, gosto muito dela, mas não lhe devo nada, os produtos são genuinamente muito bons. A marca é top, não é propriamente a coisa mais barata do mundo, mas também não já não, eu acho que não entra propriamente, tipo, no luxury, eu acho que está ali naqueles preços, tipo, MAC, que é fixe, o packaging é mais bonito que MAC, um bocadinho inspirado, às vezes, em Tom Ford, mas bonito, nonetheless, e muito mais barato do que Tom Ford, e, opá, não houve nada que eu experimentasse que não gostasse, honestamente, e o Modern Bronzer, está, tipo, no meu top 3 de produtos, e eu uso constantemente, e se vocês virem, desde que eu comprei, que foi para aí no verão, para aí, exato, se vocês virem as caixas de descrição, eu estou quase sempre a usar a Vivo Modern Bronzer, é genuinamente maravilhoso, e eu gosto, principalmente, dos dois tons misturados, não sei se é a fórmula, não sei se são as cores, realmente dá mesmo aquele aspecto, beijado pelo sol, que é, tipo, o meu aspecto favorito de sempre, portanto, sim, mas tudo o que é vivo, e o que eu experimentei, vou por aqui um vídeo de vivo, só experimentar cenas de vivo, no geral, tudo o que eu experimentei vivo, yes, base, the wear, the still other, é assim, esta também já apareceu aqui, muitas vezes no canal, esta é daquelas bases que, sabem, quando eu vou de viagem, e não, eu vou para um sítio novo, quando eu vou de viagem, eu falo como se eu fosse, eu já não vou de viagem há um ano e meio, mas tudo bem, quando eu ia de viagem, no passado, muito longínquo, eu levava muitas vezes só a double wear, e não é que seja a minha favorita, em termos de acabamento, mas é, epá, eu digo-vos que é, se eu tiver que confiar numa base, para me durar um dia inteiro, eu vou pegar na double wear, não sei quais são as condições meteorológicas, não sei quando vou ter que ficar com a base, não sei se vou a chover ou se não, é double wear que eu escolho sempre, embora hajam mil bases que eu prefiro o acabamento, não é que o acabamento da double wear não seja bom, é bom, mas em termos de duração, tipo, eu confio, a minha vida, isto é exageradíssimo, mas vá, em termos de maquilhagem, eu confio na double wear, como não confio em mais nenhum, tipo, há mil produtos incríveis, mas a duração da double wear é absurda, e é uma base que funciona muito bem, tanto de papelas checas como de papelas oleosas, amo profundamente, tem boa cobertura, tem bastante cobertura, é ótima, honestamente em termos de duração, ou seja, eu uso bem em noivas, eu uso muito em mim, quando está a dias de chuva, quando vou de viagem, e se me dissessem, olha Rita, só podes manter uma base, para o resto da tua vida, e não sabes como é que vai ser a tua vida, eu escolhi a double wear, portanto, sim, é provável que escolhesse, porque eu posso contar sempre com aquela base, portanto sim, double wear, mega, 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 yes, oh my god, pestanas falsas, é assim, eu vou dizer uma coisa, eu durante muitos anos, não me habitoi às pestanas falsas, e desde há um ano e meio, dois para cá, desde o início de 2020, portanto quase dois, que eu, olha, não sei, apanhei uma cena com as pestanas, as pestanas postiças, eu vou comparar isto um bocado, se calhar é uma comparação um bocado parva, isto é um bocado tipo as tatuagens, vocês fazem uma e pensam tipo, hum, depois começam a fazer outra, e outra, e outra, e quando vocês estão a fazer imensas, e é tipo, eu só queria fazer uma, eu acho que as pestanas falsas é um bocadinho assim, põe uma vez e é tipo, uau, ok, isto até não é assim tão desconfortável, quando eu pinto na minha cabeça, fica muito giro, está logo a troar ao look, depois da próxima vez, vocês vão lá que já pensam, eia, mas agora falta aqui uma pestana postiça, para dar aquele extra ao look, e quando não para vocês, era tipo, eu só queria ter utilizado uma vez, mas já estou a utilizar sempre, e é um bocado isto, obviamente, vocês têm que saber aplicar pestanas postiças, que é difícil no início, como tudo, é muito mais fácil aplicar a outras pessoas, do que a nós próprios, se calhar porque eu comecei por aplicar a outras pessoas do que a mim, mas esta é a minha experiência, mas quando vocês lhe apanham o jeito, fazem em três tempos, e não vão querer outra coisa, porque, ok, que inicialmente, a sensação é estranha, principalmente se forem estas assim, de tira inteira, gradalhonas como estas, farfalhudas, vocês, vocês sentem que está aqui qualquer coisa, mas é mesmo uma questão de hábito, portanto, eu sou muito, eu gosto muito de pestanas postiças, normalmente gosto mais até dos cantinhos, porque acho que ficam mais discretas, e são mais fáceis de utilizar, tanto em termos de peso, como em termos de aplicação, mas mesmo quando as estas assim, tira, eu adoro, portanto, olhem, eu sou muito apologista de pestanas postiças, obviamente conseguem fazer um look igualmente bonito, com muita, muita máscara de pestanas, mas eu acho que a pestana postiça dá ali um extra que, que não se consegue fazer exatamente a mesma coisa com a máscara de pestanas, porque às vezes as nossas pestanas não estão no melhor estado, ficaram dobradas de dormir, ou caíram por algum motivo a desmatilhar uma máscara tipo de pestanas, muito difícil de tirar, mas é um yes, pá, eu acho que lá está, quando vocês apanham o jeito, não querem outra coisa, para mim é um mega, mega yes. De seguida temos o Yves Saint Laurent Touchecla, é sim, eu já tive Touchecla, não voltei a comprar, eu vou explicar, o Touchecla é um produto overpriced, também, como tudo, que é uma artilhagem extremamente luxo, só que, o Touchecla tem tão pouco cobertura, e eu sei, vocês vão dizer, é tipo, é um iluminador, com cor de concealer, que ilumina, não com brilhos, portanto, é difícil explicar o Touchecla, porque ele é muito particular, e obviamente, na altura em que foi criado também, era tipo, tarde de chefe, foi icónico, no entanto, para a minha necessidade, de maquilagem, tanto de outras pessoas, como a minha, eu não sinto necessidade, de ter um Touchecla, I'm sorry, eu acho que vou dizer isto, e vai haver muita gente, a revoltar-se contra mim, mas olha, eu prefiro, por exemplo, o Touchecla Total Cover, o novo, eu vou pôr o Touchecla original, do dourado, e o novo, Total Cover, que tem uma parte preta, o Total Cover, tem cobertura, suficiente, para justificar, ter um produto, tão caro, kind of, não justifica nem mesmo, a cena do Touchecla é que ele, ilumina-vos, sem vos pôr purpurinas, e tem cor de concealer, ou seja, supostamente também vos corrige, tipo, a escurid, tipo, corrige-vos a olheira, só que o Touchecla não tem cobertura, suficiente para corrige nada, só vos vai eliminar, ou seja, vocês têm que aplicar, se vocês realmente tiverem uma olheira intensa, vocês têm que aplicar um corretor, corrija a cor, e só depois aí podem pôr o Touchecla, vai ficar com um aspecto mais luminoso, tipo, vai trazer luz àquela zona, sem ser purpurinado. Eu acho que, para ter um produto destes, é possível ter o Total Cover, porque vai fazer as duas coisas, não só, vocês não vão ter que utilizar um produto para corrigir a vossa olheira, e outro, tipo, o Touchecla para trazer luz àquela zona, para acordar o olhar, que é o que ele faz, portanto, o Touchecla original, eu vou dizer que não, I'm sorry, eu sei que vão me matar, porque já cobra, portanto, já se justifica, porque tem as duas coisas num só. Portanto, é esta a minha opinião, I'm so sorry. Isto é tudo a minha opinião, eu sei, eu sei que vocês vão me julgar nos comentários, mas olhem, vocês é que pediram a minha opinião mesmo, e se vieram clicar a este vídeo, é porque queriam saber a minha opinião. É isso que eu tenho a dizer. Ok, e por fim, o último produto é o Physicians Formula Butter Bronzer, que é este aqui, que é um produto que é muito barato, e é tão, tão yes, não há nada a apontar em relação a este, bronzer, imagina, é um bronzer que é barato, tem, é uma fórmula, o nome Butter Bronzer é bom, e eu já disse isto aqui no canal, porque ele é mesmo, espalha como manteiga, é muito fácil de espalhar, é difícil ficar com a maquilhagem manchada, seja com um pincel de mais precisão, mais largo, o que for, é muito difícil da maquilhagem ficar manchada, porque ele espalha-se muito bem, é muito construível na pele, portanto, não é daqueles que vocês põem um bocadinho e fica logo, bam, manchado, que é bom às vezes, obviamente nós queremos intensidade no pigmento, mas às vezes não queremos que seja assim tanto, tudo o que é de mais enjoa, e no caso dos produtos de maquilhagem, isso também acontece, e principalmente nos produtos de rosto, se o produto for logo muito, e não formos com tanta precisão assim, até pode ficar manchado, e depois, quando tem muito pigmento, às vezes até são muito mais secos, ou seja, crava logo na vossa base, e depois é impossível tirar, portanto, às vezes o produto ser pigmentado, mas não ser dinaseado e ser construível, é uma boa coisa, e no caso do Butter Bronzer, é mesmo isso, porque ele é fácil de construir, vocês podem começar só com um tipo, um toque de cor, e de repente já estão com um bocadinho de bronzer, a fórmula é mate, em termos de brilho, mas tem um quê de luminosidade, ou seja, se a vossa pele tiver luminosa por baixo, não vos matifica por completo, e apaga a luz da pele, mas também não vos traz brilhos, e cheira, tipo cheira a pinaculadas, cocos, tem um cheiro ótimo, é um produto de maquilhagem barato, que cheira bem, tem uma boa performance, é fácil de atracar, honestamente, é muito comparável a bronzers muito mais caros que eu tenho, acho que para o preço dele é, é um achado mesmo, portanto é um mega, 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 mega yes. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, queres saber as suas opiniões em baixo nos comentários, e não quero que sejam mais para mim, porque isto, tal como vos disse, é a minha opinião, este vídeo é única, e pura, e exclusivamente, a minha opinião, é só eu literalmente a dar-vos o meu feedback, de experiência, de experimentar vários produtos, mas isto é tudo a minha opinião, não levem a mal se eu disse que não gostava de algum dos vossos produtos favoritos, ou isso versa, quero obviamente saber as vossas opiniões em baixo, de qual que é que sejam estes produtos, qual é que quer concordem comigo, quer discordem, sejam só amigos, spread love, e espero muito que tenham gostado do vídeo, obviamente se quiserem ver mais destes vídeos, digam-me em baixo nos comentários, eu vou fazer uma em breve com a minha Sarah, não sei como é que vamos fazer isto, mas vamos fazer um yes or no de skin care muito em breve, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri